Salve, salve, galera! Professor Marcelo Narciso na área. Agora a gente entra aqui numa parte mais muito importante da Lei 869 e a gente vai tratar aqui nessa aula sobre os deveres e as proibições. Isso aqui é como se fosse um mini-código de ética dentro da Lei 869. Já existe um código de ética da administração do Poder Executivo de Minas, porém, isso aqui é como se fosse um mini-código de ética, vamos dizer assim, um mini, né? Dentro da Lei 869, muito cobrada em provas. Pega a visão aqui, eu vou detalhar alguns pontos. Ela é um pouco intuitiva, essa parte da lei aqui é decoreba mesmo, mas é um pouco intuitiva. Vocês vão entender por quê. Olha aqui. O que que é? Onde que está localizado esses pontos, gente? Os deveres e as proibições você vai encontrar lá no artigo 16, no artigo 16 e artigo 17. Vamos começar estudando aqui os deveres. E olha só, é bem grandinha a lista, mas não assuste não, beleza? Olha aí. Primeiro, assiduidade. São deveres, tá, pessoal? Assiduidade, pontualidade, descrição, a pessoa ser discreta, isso aqui é super importante. Urbanidade, lealdade às instituições constitucionais e administrativas a que servir. Ó, você pode observar aqui que no primeiro ponto, basicamente aqui são pontos bem intuitivos. Quando eu falo intuitivo, significa que é, de certa forma, óbvio. É fácil você entender que é um dever do servidor público você ser pontual. É óbvio, né? Ser assíduo, ser discreto. Enfim, alguns pontos aqui a gente logo enxerga como, de fato, o dever do servidor. Vamos continuar aqui. A observância das normas legais, obediência às ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegal. E eu quero que vocês tomem um devido cuidado aqui o seguinte, pessoal. Porque quando fala manifestamente ilegal, vocês têm que entender o seguinte. A que não está dizendo, a que não está dizendo, não é qualquer ordem que você ignora, que você fala, não vou fazer. A ordem do seu superior imediato, do seu chefe, tem que ser cumprida. Essa é a regra. Você não pode, fazendo uso desse dispositivo, falar assim, ah, eu não fiz isso porque eu acho que eu não sei, estava desconfiando que era ilegal. Então, você vai cometer uma infração. Para você fazer uso desse dispositivo, tem que ser muito claro, tá? A ordem manifestamente ilegal, ela tem que ser muito clara, tem que ser muito óbvia. Vou dar um exemplo aqui para você. Vamos supor que você é um servidor público, você é um policial penal. Está lá trabalhando a repartição. E aí o seu superior fala assim, ô, filho de Deus, chega aí. Pega aqui aquele preso ali e corta ele na chibata, mas morre ele no cacete. Bota ele para mijar, mas não mata não. Mas pode bater sem dó. Deixa o pé de morrer e você para. Pode fazer isso, gente? Por mais que merecesse, não pode, pessoal. Não pode fazer isso. Isso é ilegal, manifestamente ilegal. Não é uma forma de punição prevista em lei para um presidiário. Então, essa sim, você pode falar, não, eu não vou fazer, tá? Essa você pode desobedecer, vamos dizer assim, porque ela é notadamente ilegal. Então, não é qualquer ordezinha mais ou menos, ah, eu estou desconfiando que não pode. Você tem que fazer, tá? Só que se o tempo for gritante, aí sim, pega a visão. Oito. Levar ao conhecimento a autoridade superior e regularidade de que tiver ciência. Esse aqui é o famoso X9. Você tem que entregar à galera que tiver, você ver rolo, BO, e você tem que chegar lá e entregar para a sua autoridade superior, tá, pessoal? Quando você detectar alguma coisa. Então, tem que caguetar mesmo. Nove. Zelar pela economia e conservação do material que lhe for confiado. Isso é óbvio. Isso aqui é o princípio da eficiência. Dez. Providenciar para que esteja sempre em ordem no assentamento individual. O que é isso? Assentamento individual. A sua declaração de família. É o seguinte, pessoal. A sua declaração de imposto de renda, basicamente. O que acontece? Primeiramente, o que é um assentamento individual? Pessoal, assentamento individual, todo servidor público tem. Nesse assentamento individual, basicamente, é ali um arquivo onde fica documentado toda a vida de servidor, servidor público. Todo servidor público vai ter um assentamento individual. E fica lá relatado todas as ações relacionadas ao servidor. Por exemplo, férias, as declarações de imposto de renda. Isso é uma coisa bem séria. Você não pode falsear a sua declaração. E você tem que deixar ela em dias. Todo ano tem que ir lá colocar a sua declaração. Enfim, você vai ter ali um arquivo individual, que é chamado de assentamento individual, onde tem toda a sua vida de servidor público que vai ser inserida nesse assentamento individual. Tá? Bem como também tem que estar lá o quê? Sua declaração de família. Aqui está falando de declaração de família. Sua declaração de imposto de renda. Tranquilos? É isso aí. Continuando. Atender prontamente. O que você tem que atender prontamente como servidor? Você tem que atender prontamente as requisições para defesa da fazenda pública. Gente, quando eu falar fazenda pública, eu quero que vocês lembrem de quê? De cofres públicos, de dinheiro. A expressão fazenda, ela remete a dinheiro mesmo, a erário. A expressão erário, pessoal, é também relacionada à fazenda pública. É o erário, é os cofres do Estado. É onde está ali a gestão financeira do Estado, nós que falamos da fazenda pública. Não existe o Ministério da Fazenda. É claro que isso aqui é uma lei estadual, no caso seria a secretaria. Mas é só para exemplificar. Fazenda é isso. Então você tem que atender prontamente as requisições, a defesa da fazenda pública. E também, gente, a expedição de certidões para defesa de direito. Olha, pessoal, isso aqui é muito sério. Porque é o seguinte, quando a pessoa vai fazer a defesa de um direito dela, está defendendo seus direitos, muitas vezes ela precisa de uma certidão que é conseguida numa repartição pública que pode ser você o responsável pela emissão. O que acontece? Se você não atende prontamente, toda pessoa que precisa de uma certidão para fazer defesa de direito público, ele tem prazos para serem cumpridos, para serem honrados. E se você fizer a hora com a cara desse cidadão que precisa fazer defesa dos seus direitos, que você atenda ali prontamente, você está cometendo aqui uma falta. Você não está cumprindo com o seu dever como servidor. Beleza? Fica ligado. Continua. Agora a gente vai ver as proibições. A gente viu o que você deve fazer e agora nós vamos ver o que você não deve fazer como servidor público. Tranquilos? Aqui tem muita coisa. Olha aí. Primeiro, o que você não deve fazer como servidor? Referir-se de modo depreciativo em informação, parecer ou despacho às autoridades e atos da administração pública, podendo, olha só a exceção aqui a esse inciso, podendo, porém, em trabalho assinado, em trabalho assinado, criticá-los do ponto de vista, qual ponto de vista? Doutrinário. Não do seu ponto de vista, do ponto de vista doutrinário ou da organização do serviço. Gente, o que eu estou dizendo aqui? Você não pode fazer referência à administração, em informação, em parecer e despacho, de forma depreciativa. Salvo se você fizer isso, tá? Se você fizer uma crítica com embasamento doutrinário e é um trabalho assinado, por exemplo, um trabalho de monografias, uma tese de mestrado, uma tese... Estou dando um exemplo clássico aqui, aí sim você pode fazer uma crítica, tá? Do ponto de vista doutrinário, por exemplo. Aí sim, tudo bem, pode se encaixar uma crítica. De outra forma, você vai estar o quê? Infringindo a Lei 8.69, porque isso é proibido. Isso é uma vedação e você não pode fazer uma referência de modo depreciativo, tá? Você faz num trabalho, acadêmico, por exemplo, você pode fazer uma crítica e tal. Pronto. Mas com embasamento doutrinário e tudo mais. Tranquilos? Cuidado, você... Bocão aí demais, o pessoal fala muito, pega na graxa depois. Promover manifestação de apreço ou desapreço e fazer circular ou subscrever lista de donativos no recinto da repartição. Pessoal, o que é uma manifestação de apreço ou desapreço? Vou dar um exemplo clássico, isso aqui é o pau que rola na administração. Vamos supor, você não pode chegar, por exemplo, na administração e falar Ah, o cruzeiro, eu sou cruzeiro, cabuloso, não sei o quê. Embora o cruzeiro esteja aí sofrendo na segunda divisão, você não pode chegar lá fazendo sua manifestação de apreço, por exemplo. Pô, Marcelo, não pode não, mas todo mundo faz. Pois é, não pode. O contrário também é verdadeiro. Você não pode chegar lá e fazer uma manifestação de desapreço. Você pode falar assim, ah, o galo, ele não tem bicampeonato, tem mais de 100 anos de vida, não ganhou bicampeonato, as frangas. Você também não pode fazer uma manifestação de desapreço, tá? Nem fazer circular ou subscrever, gente, lista de donativo. Subscrever é você assinar embaixo. Ah, tamo aí, assina embaixo, tamo, Ju. Não, você não pode, por quê? O que que seriam donativos? Donativos é algo pra doação, né? No recinto da repartição, não pode, gente. Não pode, no recinto. Vai lá pra fora, pode, sai do serviço, aí você faz essas paradas. Rifo, diabo, né? O pessoal gosta de rifo, nunca, meu Deus. Faz tudo fora da repartição, porque há uma vedação, uma proibição quanto a isso aqui. Donativo nada mais do que presente, é algo que você vai doar, enfim. Beleza? Continuando. Valer-se do cargo para lograr proveito pessoal em detrimento da dignidade da função. Isso aqui, infelizmente, a gente vê muito na vida da administração pública. Essa é a famosa carteirada, gente. Pra quem não sabe, carteirada é aquela pessoa falando assim, ó, eu sou fulano de tal, eu quero entrar aqui no cinema. Tem gente que dá carteirada pra entrar no cinema. Já pode entender? Tem juiz, recentemente teve um caso bem curioso. Um juiz, um desembargador, né? A polícia parou, falou, meu senhor, o senhor tá sem máscara e tal, é proibido andar sem máscara. O cara deu e falou, ah, eu sou desembargador, não sei o que, eu posso mandar prender, eu sei. Olha pra você ver o absurdo. Isso, eu tô dando um exemplo, gente, de o que seria uma carteirada. Policial faz muito isso também. Eles valer-se do cargo pra lograr algum proveito, pra tirar vantagem. E isso, gente, acaba o quê? Acaba tirando a dignidade da função. Porque o que acontece? Quando um policial penal, um policial militar, ou alguém que exerça uma função pública se valer do cargo pra dar uma carteirada, pra tirar proveito próprio, o que acontece? A sociedade acaba generalizando aquele comportamento como se todos os servidores fossem daquele jeito. E isso é muito ruim para a imagem da administração, para a imagem do serviço público. Isso afeta o quê? A dignidade da função pública. Beleza? Por isso que você não pode fazer isso. Isso é ridículo, a famosa carteirada. Se você é uma pessoa que entra no serviço público pensando em usar esse tipo de recurso que é ilegal, tá? Você não serve para ser um servidor público. Beleza? Olha lá, vamos continuar que tem mais. Coagir ou aliciar subordinados com o objetivo de natureza partidária. Isso aqui, gente, em época de eleição, Jesus amado. O que é coagir ou aliciar? É aquela famosa... Você começa a convencer a pessoa, só que com uma pressão desgraçada. Ó, vou querer que você me ajude aqui nessas campanhas e tal. Vou apoiar fulano de tal que é meu irmão. Vou apoiar ele, senão vou botar o C aqui e vou te ferrar. Ou seja, você não pode coagir ou aliciar subordinados, né? Pessoas que estão sobre a sua tutela ali, é você que é o responsável, o chefe, o superior imediato. Você não pode aliciar, coagir ele, tá? Com o objetivo de natureza partidária. Tá infringindo aqui as proibições. Tranquilidade? Continua. Olha aqui. Ainda das proibições, tá? Tem mais ainda. Olha aqui. Participar da gerência ou da administração, da administração de empresa comercial ou industrial, salvo nos casos expressamente em lei. Gente, porque aqui é o seguinte. Você não pode participar, você não pode ser gerente, você não pode gerenciar ou administrar empresas, comércios, indústrias. Você não pode, como você falou. Há exceções? Há. Algumas a gente vai ver, inclusive agora, no artigo 7. Beleza? Mas já fica claro pra você que gerência, você ser o gestor. E isso, gente, a sua dedicação vai ser muito maior pra essa gerência do que pra administração pública. Por isso que a administração fala, não, você escolhe a gestão ou você escolhe a administração. Olha aqui, ó. Vamos continuar vendo, ó. 7. Exercer comércio. Exercer comércio. Você é comerciante, né? Sociedade comercial, exceto em quais casos? Exceto nos casos de acionista, cotista ou comandatário. O que que tem em comum entre o acionista, o cotista e o comandatário? Como é que é isso aí? Como é que funciona esse esquema? Pessoal, cotista, acionista, comandatário, são aquelas pessoas que têm uma participação em sociedade comercial. Eles têm uma participação, só que não é uma participação de administração ou de gestão. É tão somente uma participação financeira. É nada mais na mente daquela pessoa que investiu dinheiro, mas ele não se envolve ali com a gestão, com a administração. Ele simplesmente investiu dinheiro e espera que as suas cotas, as suas ações, os seus comandos dados ali sejam revertidos em lucro. Isso tudo bem. Não tem problema. Agora, você não pode é ser o quê? Você não pode é participar da sociedade de forma como um gestor, como um administrador, aí já é vedado. Mas como cotista, acionista, tudo bem. Isso aí você está investindo o seu dinheiro. Por exemplo, você é servidor público do estado de Minas e você resolve, por exemplo, investir nas ações de alguma empresa. que você conhece, ah, eu quero investir nas ações aqui da Microsoft. Enfim, você vai dizer, pode? Pode, não tem problema. Você é tão somente um acionista. Tá? E pronto. Tranquilos. Pleitear como procurador, intermediário, junta repartição pública, salvo, salvo quando se tratar de percepção, de vencimento e vantagem de parente até o segundo grau. Isso aqui, gente, é muito comum, infelizmente. Isso aqui é a famosa, é o famoso tráfico de influência. Tá, pessoal? Isso aqui é o famoso tráfico de influência. É a pessoa valer-se do cargo para ele conseguir algum tipo de benefício, alguma benese ali, valendo-se do cargo. Ele age como um procurador ou intermediário. Interessante aqui, gente, quando fala assim, pleitear como procurador intermediário, você não necessariamente precisa de um documento formal que te diz que você é o procurador. É com ou sem esse instrumento, tá? Você não precisa desse instrumento formalizando com o procurador, não. Basta a prática de o procurador. É também chamado de advocacia administrativa. Para você se valer-se do seu cargo, tá, gente? Para você, junto à própria repartição pública, para você ter algum tipo de benefício, tá? Infelizmente, as pessoas fazem muito isso. E é permitido isso? Sim, desde que seja para, olha aqui, olha a exceção, para percepção, a gente é receber recebimento de vencimentos e vantagens de parentes até o segundo grau, de parentes até o segundo grau, tá? Mas, na prática, a gente sabe que o pau que rola é diferente. O negócio que rola para valer mesmo é o cara fazendo uso do cargo público para ele conseguir as coisas, fazendo favores para Beltranos e Cicrantes. Ah, e tudo, dá para você fazer essa paradinha para mim e tal. Ou seja, esses favores aí, tá, pessoal? Existe uma vedação aqui expressa, uma proibição. Isso caracteriza tráfico de influências, viu, gente? Então, muito cuidado. Infelizmente, os políticos fazem muito isso. Não só políticos, mas servidores também, do baixo escalão também, aproveitam ali do... Porque, assim, o cargo público, ele te dá autoridade, assim, por exemplo, você aqui é um Zé Dendago. Aí, de repente, você passa num concurso público. Cara, seu status social sobe. Você era um Zé Dendago. E aí, de repente, você passou num concurso ali, você virou policial. Pessoal, porra, aqui é polícia, cara. É diferente, o cara tem respeito, ele tem moral, ele tem autoridade que o próprio Estado imbuiu essa autoridade nele. Então, é uma pessoa que exerce uma influência na sociedade pelo simples fato de ser um servidor público. Então, você não pode valer se dessa sua influência para ser um procurador, intermediário, para conseguir tirar proveito próprio disso. Pega a visão. 10. Receber propina. Claro que não, é receber propina, comissão, presentes e vantagens de qualquer espécie em razão das atribuições. Óbvio que não. Tá bem coligado isso aqui com o inciso anterior. 11. Contar a pessoa estranha repartição fora dos casos previstos em lei, o desempenho do cargo que lhe competir, ou, né, que competir ao seu subordinado. Ô gente, basicamente, tá dizendo assim, ó, seja discreto, meu filho, pode ficar falando, né, o que que tá rolando, o que que tá acontecendo na repartição com os seus subordinados. Fecha a matraca. Tá falando isso. O pessoal tá uma língua desgraçada. Tá falando tudo o que é que tá rolando na repartição. O que tá dizendo aqui é, fecha a matraca, seja discreto. Descrição, né, que a gente encontra, inclusive, lá nos deveres, dentre os deveres, tem lá assim, ó, descrição. Basicamente, é o que está repetindo aqui esse inciso 11. Tranquilos? E, por fim, a gente já fecha aqui essa parte aqui da Lei 869, que trata dos deveres e das proibições. Vocês podem fazer revisão. Boas chances disso aqui ser cobrado na prova de vocês. Isso aqui, gente, é super importante, que é uma espécie de mini código de ética do servidor e com suas vedações e de deveres. Tranquilos? Tamo junto sempre. Mais uma pra conta. Aqui é, ó, bravo.